Eu sou um parceiro, eu sou um parceiro do Sérgio Frota, sou um parceiro do Sampaio, estou para contribuir. Sou um torcedor. Quando eu cheguei no Sampaio, o Sérgio estava com dificuldade. Sabe por quê? Porque os jogadores são contratados em janeiro. Foram contratados em janeiro os jogadores. E o Sérgio já começou a pagar jogadores em janeiro. E o time estava ganhando o que com isso? Nada. O time tinha caixa, então o Sampaio não ganhou premiação nenhuma. O Sampaio saiu. Até a gratificação do acesso, do jogo do acesso, o Sérgio ainda estava devendo. Veio pagar agora. Porque agora que começou a entrar dinheiro, começou a entrar renda no time. E eu, modesta parte, venho segurando essa despesa com o Sérgio Frota. O torcedor não tem a realidade do que eu tenho quando eu cheguei no Sampaio. Cheguei recentemente no Sampaio. O que eu vi foi um caixa cerado, com a folha de pagamento atrasada. Nós que estamos lá dentro temos consciência que o elenco até nos surpreendeu. Quando o Sérgio começou a contratar ali, ele não tinha nem expectativa. Ele estava vendo que ele era que ia ter que pagar aquela... A gente chegou lá e vendo a dificuldade do nosso presidente, eu comecei a ajudar o Sampaio. E é isso que está acontecendo. Estou começando, aí estou ajudando o Sampaio. O presidente não tem escondido isso, do Maranhão todo, dos torcedores. Porque se não fosse a minha parceria, o time não estaria tão estabilizado como está. Para nós, para todo o elenco do Sampaio, hoje, é surpresa tudo o que está acontecendo. Está ainda vivo, ter ganhado dois times da Série A, estar vivo na Copa do Brasil, na Copa Nordeste. Nós temos consciência que o elenco não é o elenco que vai aguentar uma Série B. Mas o Sérgio, naquele momento, ele não tinha nem perspectiva de conseguir pagar a folha desses jogadores. Ele não contava com essa parceria minha, dele. Ele não contava com esses colaboradores que são essa empresa multinacional, que o patrocínio começa a entrar esse mês. A Caixa Econômica também, o patrocínio começa a entrar no próximo mês. Mas e aí? Nós estamos já no mês 3. E janeiro, fevereiro, como é que se pagou essa folha? Como é que se pagou a folha atrasada? Isso tudo foi um esforço meu e do Sérgio. Nós estamos acreditando no time. Estamos investindo porque sabemos que vai chegar o momento. Ah, cadê o camisa 9? Cadê o homem gol? Não diria nem o camisa 9, não importa o número da camisa. Nós queremos é o homem gol, que o Sampaio perde gol. Todos nós estamos vendo. Como o torcedor fica revoltado, eu também fico. O Sérgio também fica. Todos nós estamos vendo o Sampaio perdendo gol, perdendo, perdendo. Nós queremos trazer, sim, eu acho que hoje nós temos na consciência, tanto o treinador de ar, como também o Sérgio. Eu também já topei o desafio. Vamos, sim, comprar 5 ou 6 jogadores, mas vamos comprar o jogador que chegue e chegue jogando. E os bons estão todos jogando os estaduais. Estão todos disputando os estaduais. E sabemos que para a gente continuar vivo nesse sonho de acesso à Série A, nós precisamos fazer um investimento em comprar o passo do jogador. Mas temos que ter a responsabilidade, torcedor, e aí nós temos que dividir essa responsabilidade da folha de pagamento. A folha de pagamento, quando nós conseguimos, junto com esses dois patrocinadores da Caixa, junto com essa multinacional, com o esforço do presidente Sérgio Frota, que sempre fez investimento no Sampaio, e agora com o esforço do deputado Josimar Maranhãozinho, que estou aqui pronto para investir no Sampaio, não tenho, volto a dizer, não tenho conhecimento, mas estou pronto para investir dentro do conhecimento do nosso treinador, do nosso presidente. Estou pronto para investir no Sampaio. Aí nós já estamos preparados, eu e o Sérgio, nós estamos preparados para pagarmos o passe de cinco a seis jogadores, jogadores de nível superior ao que está jogando hoje. Mas esses jogadores vão vir com vencimento mensal, o salário, mais do dobro do que a gente tem aí hoje. Então a folha do Sampaio vai lá para cima. E nós precisamos do nosso torcedor no estádio, não só dando força para a nossa equipe, porque nós sabemos que a torcida é o décimo segundo jogador do time. Mas nós precisamos também do financeiro para pagar essa folha. Porque só o Sérgio Frota e o Josimar Maranhãozinho não aguentam esse peso, não. Então as dificuldades existem. Mas criticar é fácil, quando se não está na dificuldade, quando se não está na dificuldade, vivendo a dificuldade que hoje o Sérgio Frota está vivendo. Para ele, não é novidade para o Sérgio. É novidade porque já está há muito tempo, há mais de dez anos que o Sérgio está à frente do Sampaio. Eu estou estrelhando agora, isso para mim tudo é novo. Amanhã depois de um dia apontar o Omegol. E olha, deputado, esse aqui é o Omegol. Vamos comprar o Omegol. É caro, mas vamos comprar. Sim, eu estou pronto, pago. E o Omegol não funciona? A culpa não é minha. Nós hoje estamos fazendo um investimento para que o Sampaio tenha a sua própria marca, a marca Tubarão. Para que o Sampaio não viva de comissão de vender camisa para o torcedor e ganhar uma comissãozinha promovendo a marca de outras camisas. Não, aí também, meu amigo torcedor, a nossa camisa da marca própria Tubarão, daqui a 30 dias vai estar nas lojas, aí à disposição, que também você comprando uma camisa, com certeza você vai estar, mas ainda ajudando o torcedor. Porque o ano passado o Sampaio só se ganhava uma comissão. Agora o Sampaio não tem atravessador, a marca própria de todo o lucro dessa camisa vai ser do Sampaio. Já disse e volto a dizer, estou aqui para ajudar o Sampaio.